Hora de Rigoto por aqui e hoje nós temos notícia boa pra vocês. Notícia que todo mundo estava esperando, começou a liquidação da Rigoto, não é? Exatamente, a gente está com peças com promoção, descontos que vão a partir de 30, 60, 70% dependendo da peça. Não, vale muito a pena, né? Considerando que a Rigoto são peças atemporais, uma alfaiataria perfeita, tem casacos de inverno, tem blazer, tem calça, tem shortinho, vestido, saia, enfim. É uma infinidade de produtos de altíssima qualidade, né, Carol? Exatamente, que é o que a gente prima, né? Aproveitar a liquidação com compras úteis e compras de qualidade, peças que você consegue usar agora e depois também. E dá pra fazer a prazo também, gente. A prazo como é que funciona, Carol? A prazo, dependendo da compra, a gente faz até seis vezes ou o mínimo em três. Gente, olhem que lindo esse macacão e olhem esse terninho. Vou ter que dizer pra vocês que tem as duas peças. A gente enche a bota pra dizer, né, Carol? É, porque dá uma alegria, né? Porque a gente também aproveita a liquidação, né? Vamos dar uma voltinha por aqui, Carol? Vamos ver. Vamos ver os vestidos, ó. Olha aqui, ó, gente. A quantidade de vestidos em linha, sem listrado, estampados, lisos. Esses aqui são vestidos de manguinha que tu usa direto na meia-estação também, né? Isso, são peças que são clássicas, né? Então não é nem aquela coisa que diz assim, ah, tá liquidando porque é modinha. Não, não. É mais pra entrar a nova coleção. E a Rigoto já tem um preço muito atrativo porque a loja é direto de fábrica. Olha aqui, gente. Dá uma olhadinha. Eu quero pegar essas duas peças que estão separadas aqui. São esses blazers alongados, preto e branco. São dois clássicos que a gente usa sempre, que todo mundo tem que ter. E a hora pra comprar esse tipo de peça é agora na liquidação, né? Exatamente, é quando a pessoa consegue um desconto bacana por uma peça super útil, versátil, né? No guarda-roupa. A gente quer dizer com isso, gente, que na liquidação não tem só a estampa ou só a cor da estação. Tem também essas peças mais tradicionais que a gente usa sempre, que não saem nunca de moda. Isso, clássicas. Outra coisa muito diferencial da nossa liquidação, a gente tem grade. Então não é que nem muitas lojas que, ah, tá liquidando porque só DP, por exemplo. Como a gente é fábrica, a gente sempre tem um estoque de peças em todos os tamanhos. Então não importa se a pessoa é bem pequenininha, se é maiorzinha, tem peça que serve com certeza. Carol, me alcança aquele blazer de tweed que eu faço questão de mostrar ele, porque essa é uma peça que a gente usa no inverno, em meia estação, chiquérrimo, né? Também está na promoção. Também, na liquidação. Olha que lindo, gente. Esse blazer veste feito uma luva, porque ele veste super, super bem. E é tweed, né? Sim, e o modelo também, um clássico, né? Não, o modelo é lindo, né? Então... Carol, então, nos resta esperar, convidar e lembrar que quando se começa uma liquidação dessas, as primeiras peças, a variação de numeração tem muita variedade no início. E depois começa a ficar escasso, então tem que vir antes para aproveitar. É, quem chega primeiro sempre consegue as melhores opções, né? Aqui na 24 de outubro, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.